O prazo para a renovação da senha dos pagamentos vai até o dia 28 de fevereiro. Basta procurar pessoalmente a agência bancária onde saca o benefício com um documento de identidade. A medida serve para comprovar que a pessoa está viva e ainda tem direito. A Previdência Social estima que mais de 4 milhões de beneficiários precisem fazer a renovação. Quem perder o prazo poderá ter o benefício cancelado. Quem não puder se deslocar até a agência bancária pode fazer a renovação através de uma procuração. Para isso, a pessoa nomeada precisa estar cadastrada no INSS. Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone 135 da Previdência Social.